Quantas Vezes Mas depois que tudo acabou Você foi embora, eu fiquei Eu sofri, minha dor já passou Minhas juras também já quebrei Você foi embora, eu fiquei Você chorou, eu chorei Com moeda falsa pagou Com a mesma moeda paguei Você diz que você se vingou Eu também digo que me vinguei Porque sei que você já passou Tudo aquilo que eu passei Porque sei que você já passou Tudo aquilo que eu passei Quantas vezes você me beijou Quantas vezes teus lábios beijei Quantas vezes você jurou Meu amor, eu também jurei Mas depois que tudo acabou Você foi embora, eu fiquei Eu sofri, minha dor já passou Minhas juras também já quebrei Você foi embora, eu fiquei Você chorou, eu chorei Com moeda falsa pagou Com a mesma moeda paguei Você diz que você se vingou Eu também digo que me vinguei Porque sei que você já passou Tudo aquilo que eu passei Porque sei que você já passou Tudo aquilo que eu passei